Estreias e regressos caseiros para os Dragões neste jogo frente ao Jogueira porque Will Graves jogou pela primeira vez no Dragão Caixa e Brad Dinsley voltou a uma casa onde já foi muito feliz com o título de campeão nacional. Já a formação de Aveiro continuou sem poder contar com o lesionado Taitoni e teve muitas dificuldades para travar o Futebol Clube do Porto que desde o primeiro período foi superior com Sasha Borovniak a entrar com tudo. Nos primeiros 10 minutos de jogo já tinha feito 14 dos 20 pontos marcados pelos portistas e ao intervalo a vantagem era de 15 pontos. O Futebol Clube do Porto vencia por 44-29 e a partir daqui a distância entre as duas equipas foi crescendo apesar do inconformado Greg Alexander. O norte-americano do Jogueira foi o melhor marcador do jogo com 32 pontos que não chegaram para incomodar a equipa de Montchalope, as duas equipas que teve em Will Shee e Sasha os grandes destaques. Shee fez 23 pontos, 4 assistências e 2 ressaltos enquanto Sasha Borovniak acabou o jogo com 22 pontos e 6 ressaltos. Uma vitória tranquila do Futebol Clube do Porto por 98-64. 34 pontos de diferença que não deixaram qualquer dúvida na justiça da vitória. Assim os Dragões continuam no terceiro lugar agora com 34 pontos a 5 da Oliveirense que é líder e o Jogueira está no oitavo lugar com 28 pontos.